Agora imagina um lugar onde se escuta apenas o som dos pássaros, da água corrente e o passeio acontece em meio à mata nativa. Esse lugar existe, é a estrada Kiriri, aqui em Joinville. E na correria do dia a dia pode servir como um tranquilizante natural para aliviar o estresse. Essa é a sugestão do quadro Qual é a Boa dessa Semana? Vendo essas cenas aí, dá ou não dá vontade de entrar no rio também? É no frescor das águas do Kiriri que muita gente encontra a salvação nos dias de calor. Estamos gostando muito do local, muito bom mesmo. Prefiro água doce, porque a salgada queima mais a pele, e nós temos a pele mais branquinha, então aí depois é pior. Vai ficar ardendo. Então melhora uma água doce, com certeza. A água rasinha é perfeita para as crianças. Dá para descansar enquanto elas brincam. Dá para brincar de piscina, de nadar, assim, essas coisas. E bom que não é muito fundo, dá para a criançada se divertir, né? Uhum. Os rios nas regiões rurais de Joinville viram prioridade para o lazer de muita gente. Porque além do visual lindo, com vista para a serra e verde por todos os lados, e do clima agradável, ainda são de fácil acesso. Para chegar no Kiriri são cerca de 25 quilômetros do centro. Esse pórtico indica a estrada que vai até o rio. Ah, desde ontem o calor era muito, aí hoje tinha que pegar um rio. Se é para descansar, nada como o barulhinho da água, que embala o sono do Davi. Mas tem quem vem para passar o dia todo. Passa o seu churrasco, traz o lanche, a bebida. E tem quem vem de longe. Não é só o pessoal aqui de Joinville e da região que aproveita essas belezas aqui do Kiriri. A gente encontrou aqui um pessoal que veio de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Fugiu lá do clima um pouquinho mais ameno para vir aqui se refrescar nas águas de Santa Catarina. É, aqui o calor é mais intenso que lá, né? Nós lá temos hoje com 30 graus, hoje lá em Caxias, né? Aqui não, aqui já está uma sensação térmica de 40 e poucos graus, né? Nada melhor que um rio para se refrescar. A gente tem que vir para cá para poder se refrescar, né? Quem que indicou o ponto aqui turístico? Ah, meu sobrinho e meu cunhado, hein? Vem cá, então vamos conversar. Vocês são gaúchos, moram aqui em Joinville, já conheciam essa região? Sim, há 15 anos já, né? Eu conheço toda essa região aí do Kiriri, da Estrada Bonita, né? Então eu digo, ir para a praia hoje está meio difícil, né? Digo, vamos para o mato. Aí eu digo, vamos olhar as regiões lá que tem umas águas limpas, né? Lindo lugar. Essa turma aí veio de São Paulo para passar a virada com a família em Joinville. Achavam que iam encontrar um clima mais ameno. A gente está cozinhando, mas agora a gente vai se refrescar no rio. Já tem água, tem um salgadinho, um protetor solar, repelente, mas o importante é mesmo a água, né? Água é vida. Cada família traz o que acha necessário. Para ajudar, a prefeitura instalou banheiros químicos que vão ficar disponíveis todo verão. Na Estrada Kiriri são seis no total. Na água, só alegria. Para os marmanjos e para os pequenos. Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito crianças. Pessoas, Simone, como é que faz para dar conta de cuidar de toda essa criançada na água? Bom, a gente fica de olho em todos, né? No caso, se acontecer alguma coisa, a gente está presente para poder ajudar, né? De mergulhar, sentar e brincar de panelinha. É bom que está fresquinho aí na água esse calorão. Tem que ficar mesmo dentro do rio, né? É. Eu mergulho para pegar as pedras. Bom, gente, aqui o pessoal não precisa nem sair da água para dar entrevista, né, Daniel? Me conta que engenharia é essa? Porque vocês vieram com o kit completo. Guarda-sol, chinelo, boia. Com certeza, né? O importante é se divertir no fim de semana. Vim aqui no Kiriri pegar uma água gostosa aqui. Água fresquinha. E com a família, né, tudo certo. Fim de ano, férias. Aproveitar aqui. Está muito gostoso. E aí? Bateu vontade de um banho de rio? Difícil resistir. Fim de ano, fim de ano, fim de ano, fim de ano.